Bom dia para todos vocês, eu sou Marcos Alves, super bem-vindos a mais um Botanicamente Falando. Sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e estamos aqui num canal para descomplicar a botânica. Os temas são os mais diversos possíveis e no último vídeo nós falamos da família Begoniasa, que uma das características mais interessantes da família Begoniasa é que as espécies da família Begoniasa elas possuem flores que são chamadas de flores unissexuadas. As flores unissexuadas, como o nome já diz, elas têm apenas um sexo. As flores elas podem ser hermafroditas ou unissexuadas. As flores hermafroditas, que são as flores mais comuns das angiospermas, elas possuem o gineceu, que é a parte feminina, e o androceu, que é a parte masculina, na mesma flor. Porém, as flores unissexuadas, elas apresentam ou o androceu ou o gineceu. Existem várias situações das flores unissexuadas, como por exemplo, nós podemos ter uma flor feminina, que é unissexuada, em que a parte masculina está atrofiada, mas está presente. Ou seja, a flor é feminina, tem um gineceu desenvolvido e o androceu é rudimentar. Ou podemos ter o inverso, que é uma flor unissexuada masculina com rudimento de ovário. Em tese, o que nós temos são as flores hermafroditas e as unissexuadas. Algumas famílias são exclusivamente, as flores são exclusivamente unissexuadas. Em outras famílias existem as duas situações, flores hermafroditas e flores unissexuadas. Um outro aspecto importante para a gente falar com relação à sexualidade das flores, é que as plantas podem ser o que nós chamamos de monóicas ou dióicas. As plantas que têm flores unissexuadas, em que tem a flor masculina e a flor feminina, no mesmo indivíduo, é uma planta monóica. Mas se as espécies têm indivíduos que são exclusivamente produtores de flores masculinas, ou exclusivamente produtores de flores femininas, então nós temos espécies que são chamadas de dióicas. Então, é só para mostrar essa diversidade que nós temos nas plantas, e que a gente começou, que a gente tratou no vídeo anterior, com o exemplo da família Begonias. Mas, nesse vídeo, eu trouxe um outro exemplo de uma espécie em que as flores são chamadas de unissexuadas, ou seja, são flores de um sexo. E essas flores unissexuadas, elas podem ter androceu ou gineceu no mesmo indivíduo, ou seja, tem um indivíduo que apresenta as flores masculinas e as flores femininas. A planta que eu resolvi trazer, para falar desse exemplo de vocês, é uma planta que é muito utilizada na arborização, é uma planta que não é nativa, ela é oriunda do sudeste asiático, que é chamada de xixá, ou xixá fedorento. Fedorento porque as flores têm um odor muito forte, são flores que atraem polinizadores específicos, atraídos por esse odor forte, bem característico. Algumas pessoas acham que cheira a cocô, mas é um odor muito ocre, adocicado. Não sei exatamente se seria cheiro de cocô. Essa espécie, xixá, ou xixá fedorento, como ela é chamada, ela pertence ao gênero estercúlia. Repare que o gênero estercúlia já tem esse nome, porque as flores têm um cheiro, um odor bem característico. E essa espécie se chama estercúlia fétida. Já dá para imaginar por quê. O xixá, o xixá fedorento, ele é amplamente utilizado como uma planta de arborização urbana por conta do porte da árvore, com 20, 30 metros de altura. O gênero estercúlia, nós temos representantes nativos e também representantes que são introduzidos, ou seja, eles não são nativos da flora brasileira, que é o caso do xixá que eu estou falando agora, o xixá fedorento, que tem, inclusive, na frente do meu prédio plantado. O xixá, as espécies de estercúlia, elas têm diversas propriedades medicinais das folhas e dos caules, utilizadas com fins medicinais. E a semente, eu quero mostrar aqui uma semente de xixá. Eu queria chamar a atenção que as xixá, as sementes, elas ficam presas aqui na parede do fruto. Esse aqui é o fruto do xixá, a gente vai falar dele. As sementes, elas possuem uma grande quantidade de óleo e são, inclusive, utilizadas na alimentação quando são torradas. O xixá, que foi o exemplo que eu quis trazer aqui para vocês, o xixá é uma planta que tem as flores com sexos separados, ou seja, flores unissexuadas. Então, tem uma flor que é masculina e uma flor que é feminina. Eu trouxe dois exemplos aqui de duas flores. Reparem como a morfologia da flor é diferente. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui a gente tem um exemplo dessas duas flores. As flores do xixá, como vocês podem perceber, é uma flor que a gente chama de... Ela é unissexuada e é uma flor que só tem um verticilo. Ela só tem o cálice, ela não tem corola. Então, reparem que tem uma, duas, três, quatro e cinco peças características de uma eudicotiledônea. Como o xixá, o gênero estercúle, que está na família Malvassa, é. É uma eudicotiledônea do grupo das rosídeas. É uma eudicotiledônea que só tem apenas um verticilo, só tem sépala. Reparem que eu trouxe duas flores que são morfologicamente diferentes. Então, é uma flor masculina e uma flor feminina. As duas flores crescem e se desenvolvem no mesmo indivíduo. Então, portanto, é um indivíduo que nós chamamos de monóico. E essas flores femininas, depois de polinizadas e fecundadas, o ovário se desenvolve e produz o fruto. Aqui a gente tem um exemplo do fruto, que é um fruto seco que se abre. Portanto, um fruto seco, decente, que é o termo que a gente usa para os frutos que se abrem. Quando o fruto não se abre, a gente chama de indecente. Uma curiosidade é que a estrutura feminina, ela é apocárpica. Então, tem carpelos separados. E esses carpelos separados se desenvolvem, depois de fecundados, em frutos separados nessa estrutura. Então, esses frutos são chamados de folículo. As sementes ficam presas aqui, onde o fruto se abre, na parede do ovário. E produzem várias desses frutos secos que se abrem. Esses frutos são muito utilizados, inclusive, para a produção de artesanato diverso. Então, esse exemplo é bastante característico e interessante, porque a gente pode falar da questão da sexualidade das flores. Então, a gente falou de flores unissexuadas. E a gente também pode falar de uma questão importante, que são os ovários, quando eles têm carpelos separados, e formam estruturas, os ovários se desenvolvem em estruturas separadas. Alguns até permanecem levemente conectados, como é esse caso. Porque as estruturas, os carpelos, eles vão se separando à medida que eles vão se desenvolvendo. Existem outras plantas em que os carpelos são completamente separados, característicamente, flores apocárpicos. Então, esse foi um geral que a gente queria falar, utilizando uma informação do vídeo anterior, das flores unissexuadas, que também estão presentes no xixá, que é do gênero estercúlia, que, anteriormente, o gênero estercúlia pertenceu à família esterculiaça. Com o novo arranjo de famílias, em função das descobertas e dos indicativos moleculares, em biologia molecular e filogenia, a família esterculiaça, ela está inserida, atualmente, dentro da família malvacea. Assim como a família tiliácea, que foi inserida na família, grande família malvacea, sensulato. Então, hoje, estercúlia é considerada dentro da família malvacea, que é a família do cacau, a família do quiaba, a família do algodão. Então, esse é só um exemplo, falando de estruturas morfológicas, usando como exemplo o xixá, ou xixá fedorento, por conta das flores com essa coloração avermelhada, deixa eu pegar aqui a flor, que está aqui na mesa, e que produz um odor bastante característico, ops, caiu da minha mão, um odor bastante característico das flores, especialmente à noite e no início da manhã. Um forte abraço para vocês, falando hoje de estercúlia, malvacea, para o Botanicamente Falando. Tchau!